Então, o primeiro dia eu acho que estava todo mundo meio desconcertado, porque foram 40 horas de voo e a gente não podia descer do avião, então foi um pouquinho puxado, apesar de todo mundo ter nos tratado de uma maneira excelente, não tem nada a que reclamar. Entretanto, o primeiro dia, chegamos, tomamos café da manhã, esperamos algumas comunicações, algum relatório que eles iam fazer, depois nós colocamos o sono em dia, então assim, o primeiro dia foi mais a adaptação mesmo. Na verdade, como todo mundo é da mesma cidade, a gente já se conhecia desde antes e tudo, principalmente porque somos quatro da mesma universidade aqui, mas outros que são de outras universidades, pessoas que trabalham, tem uma vida e um ramo, e todo mundo está sendo muito solidário uns com os outros, sabe? A gente imagina que estamos muito unidos e até então não tem problema nenhum, a convivência é super tranquila e desde antes, as pessoas que se conheciam. Eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus, meus colegas de sala, meu colega de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em uma das melhores, ou se não a melhor, porque eles proporcionam tudo para a gente, uma comida muito boa, um atendimento excelente com parte dos médicos e tudo, e principalmente a gentileza e a educação que eles têm perante a gente. Eu não tenho nada com o que reclamar e todo mundo está de parabéns, fizeram um ótimo serviço. Obrigado. 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 Obrigado.